Olá meu povo, bem vindo ai a mais um episódio de Robotrek Então no ultimo episodio a gente viu ai os... Crianças tinham mencionado a floresta do céu da espanta e que a gente vai entrar É... Fomos até o tumor do nosso avô e encontramos um caminho escondido estranho Não era para ser o nosso avô lá no... Lá no dentro do tumor? Mas ao invés disso... Contei um fantasma que explicou ai que caiu umas pedras do espaço Que o... O cara do mal ta tentando reunir E que ele era o protetor E ele deixou ai com o amigo dele nessa mansão A gente vai... Tem esse lugar aqui ó mas... É... Acho que para ir para lá eu teria que poder entrar nesse botão E ele não esta disponível ainda Então a gente vai entrar na floresta da ilusão Para... E na mansão do cara Só que o fantasma falou do amigo dele lá Só que as crianças falaram que a mansão é mal assombrada Então ela esta abandonada Também testamos ai no ultimo episódio nossas armas novas Machado pelo amor de Deus Aquele é o machado Mas sem enrolação vamos ai entrar na floresta da ilusão Já entramos aqui Será que já entramos na batalha? Carma a tiro! Ahahahahahah Ahahahahah... Quero ver agora com o... meu novo brinquedinho Temos que lutar, né? Porque não precisa aumentar o nosso nível, o Astro tem menos vida, mas tem mais força que o N2. Bomba é a pior coisa que eu posso fazer, porque a bomba não matou, né? Ele vai destruir isso. Só foi, só que eu peguei o bônus, então não dá no mesmo, mas ele já destruiu o bônus mesmo. Eu não sei se valeu apenas a bomba, porque a bomba é nível 1, não tem matado. Toma um machadão na cara, soltado. A bomba é nível 1, mas... Ela deu conta, mas é nível 1. Preciso de uma coisa que... Tio com tiro agora. E a gente não perde velocidade, porque eu preciso aumentar a velocidade também. Como o nosso ataque está bem alto, eu acho que eu vou... Ah, que bosta é essa? Ah, vai dizer que só quando ele coloca a cabeça para fora... Ah, trouxa, estou aqui. Ah, eu perdi o bônus. Se não é que o bônus deles eu já vi que não é grande bosta, então... O que me interessa mesmo é matar, pode matar, matar, matar... Então valeu, como o meu ataque está bem alto, agora com esse machado... Próximo nível, eu acho que eu vou aumentar a defesa e a agilidade. Falou que está certo que eu... Preciso aumentar a... A gente pode aumentar a nível, mas... Que a gente vai... Como eu falo... Se a gente sair dessa área e voltar, eles vão voltar tudo. Nossa, que pássaro desgraçado... Nem deixou entrar na tela... O melhor que pode fazer, Otávio? Ah, acho que está longe... Ah, acho que um já tomou um tiro na cara... ... Prazer, colocar, vai lá. Ah, na ultima segunda Valeu, o bônus não presta mais não Deve ter mais um aqui Ah, essa é fora Ah, qual é? Eu quero explorar É sacanagem que até a topeira é mais rápida que a gente Ah, vai te matar, cara Ele tá entrando na terra Até que destruiu o bônus Toma É meio retardado também, né? Ele pega e ataca a chave na cabeça É, o ataque tá bem alto agora Nossa, eu queria estar com esse ataque Quando... Quando eu fui enfrentar o... Deixa eu falar Ah, é um passarinho de merda Ah, mas... A gente aumentou nível com o passarinho de merda Eu sempre esqueço onde que é A vontade de aumentar o poder, mas como a gente já... Como a gente já... Tá causando bastante dano aí Vou aumentar a defesa Vamos aumentar só 5 E botar 5 Na velocidade Vamos mudar aí a cor Pra variar um pouco As coisas que eu gosto mais são Pretão, vermelhão Acho que é azul Vai ficar branca Hum... Fashion Homem de ferro É a cor original dele Hum... Fashion Homem de ferro É a cor original dele Lógica que não tem uma... Até... Hum... Triple Machado AX Não te abandone Hehehe Como a gente tem um segundo robô também... Pode bugar Pronto Pronto Mesmo ataque Hum... Aumentar um pouco a velocidade dele Mas não tá... 2 tá aí Se a gente quiser usar porrada e espada É bem bom E aí... Quem é você? O que aconteceu? Você está em perigo Alguns caras parecendo malvadões Andando por aqui ultimamente Eu? Eu sou crescido Eu ficarei bem Eu não falo coisa sem sentido Apenas vou pra casa nesse momento O que? O que foi? Alguma coisa? Bem... Você tá com medo de ir pra casa sozinho? Você quer que eu vá com você? Não... Eu irei sozinho Assim por favor Eu sou mente Ah... É repórter Eu seguirei você Lhe dar o caminho Algum problema? Eu acho que é bom levá-la com a gente pra questão de história É... Eu já não vim nesse lugar antes Pode ser que seu senso de direção Bem... É um fato minha filha Porque não tem... Ei... Você viu alguma coisa lá? É uma casa Isso é terrível Você pode ir pra casa sozinho daqui É a casa que a gente tem que vir Liberado Eu acho que a gente devia ter... É... Fora! Foi! A gente deveria ter... Eu acho que... Uma coisa importante era encontrar ela aí Olha só que que é importante Torre do relógio? Pô! Eu não to afim de encontrar o maluco da tesoura não Olha Se bem que um... Um anão demoníaco dos infernos Será que um robô com uma canhão na mão consegue dar um fim nele? Entra! 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 Eu tinha certeza que você viria! Oh! Eu quase esqueci! Meu nome é Igor! Eu estou no comando aqui... Brink é meu chefe! Brink é o cara... É o que o fantasma da gente vê? Uma coisa interessante... É... Geralmente os ajudantes de cientistas loucos... No... No século 18 Eram chamados de Igor Tem até uma animaçãozinha chamada de Igor Que é um... Ele é um corcunda Se você é corcunda Você obviamente virava um Igor No desenho Aí ele queria ser uma... Ele queria ser um cientista Ele não queria ser um ajudante Aí ele cria um Frankenstein mulher lá Só que infelizmente... É... Mesma mulher Frankenstein é meio... Noi da cabeça E começa a... Ficar emotiva Bem legalzinha a animação Nunca mais consegui achar... Mas... Se tiver achando de ver... Assista Você provavelmente está cansado Eu preparei um quarto para você descansar É por aqui por favor Não sei porque... Eu não acho que eu posso confiar nesse cara O cara vai me envenenar Você quer começar aqueles desenhos do... Hehehe... Senhor... É aqui por favor Ele é meio suspeito... Mas... Eu acho que eu tenho que ser educado Né? Eu estou na cara de fantasma... Eu vou usar esse quarto e descansa Descanse... Descanse tanto quanto quiser O livro diz... Ela irá guiá-lo... Ao que você procura... É... 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 Tá falando... Na bonequinha... Ei... E você... Ué... Eu estou... Visível? Penso eu que talvez... Por terem escondido... A boneca se tornou... Consciente... Bem... Ela vai me guiar... Mas... Não deu um dia... Ela vai me guiar... Mas ela... Bem... Realmente... A gente descansou... Eu acho que eu devo seguir o senhor... A pessoa chegou perto... Pô... Como é que ela me guia... Se ela... Se eu... Tento chegar perto... Ela vai para o lado oposto... Vamos me dizer... Onde ira... Bem... Ela está... Ela está... Ela sombra aqui... Mas... Minha vida maravilhosa... Volume 1... Por pond... Prink... A casa está terminada... Então eu decidi começar... A escrever minhas... Memoirs... Memoirs... E eu tive um... É uma cidade diferente a escolher, mas uma coisa naquele ponto parece manter as pessoas longe O garoto que encontrei foi lá sem problema, na verdade, há muitas coisas misteriosas aqui A gente não vai fazer nenhuma viagem no tempo e... Tiro 2, eu tenho tiro 9 Amigo do mentor nível 8, opa, a gente pode ler Falta as 2, legal Pode estar fechado É, peraí, não, acho que eu preciso do portátil só quando aumentar de nível É, só quando aumentar de nível Já que é quando aumentar de nível, vamos ver quanto falta Falta 17 megas, só que eu acho que vou encontrar uma batalha tão cedo aqui nessa construção Um... 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 Eu tenho que descobrir... O quarto fechou aqui também Ah, será que eu tenho que dormir? Então, o que é que eu escrevo que eu vou ganhar na mansão? Ah, eu estou repetindo Então, acho que eu tenho que seguir rápido o cara lá para não perder o traço do caminho E aí E aí Mas com qual velocidade eu devo seguir o velho para que eu não tenha problema? Ah... Se não E aí Mas eu posso ver direto aqui E aí 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 Eu imagino Vamos dar uma olhada no que ele pode fazer Posso? E aí Ei, você Eu lhe disse E não disse É perigoso aqui Não fique andando por aí Ué, eu tenho um robô de batalha, mulher Que que tu tem para se defender? E aí Você está interferindo com o meu trabalho Bora para o seu quarto E aí E aí Você está interferindo com o meu trabalho? E aí E aí E aí E aí E aí É você que está atrapalhando Minha investigação Olha E aí As coisas paralelas ali Ela está me atrapalhando E aí E por que que você está me mandando para o quarto? Quem é você? O que? Eu escutei uma voz vindo desse quarto O que você quer dizer que não há ninguém aqui? Não fala com esse sentido Volta para o seu quarto E quem é você para dizer que ele saiu do meu quarto? E como é que ele está mandando eu ir para o meu quarto? Se é que é uma casa assombrada, mulher Vai direto para o seu quarto Pera, você está achando que é minha mãe? Boa não É bem feito, trouxa Ela caiu na armadilha Bonito ali o livro Vamos para outra memoria Bem vindo ao meu hall Eu sou o mestre aqui John Paul Belmont Grinch Bond É meu nome Eu escrevi isso Eu escrevi isso Como guia para a pessoa que visitar esse hall Muito tempo atrás 100 anos Para ser exato Lidl planejou Construir o hall principal E o hall Alaraqwash Não há água nesse poço Não há água nesse poço Mas uma passagem subterrânea aqui Deve ser conectado a esse hall Veja Esse é meu hobby Fazer poço inútil? Você pode ir de dentro do hall oeste Para o hall principal Você também pode chegar lá Dessa entrada No hall oeste A biblioteca é mentira Estou escrevendo minha autobiografia Algumas estão armazenadas lá Essa é a torre do relógio Haskell Um jovem Desenhou e construiu Senhor Se você quer olhar ao redor da casa Eu farei uma passagem para você Bem Pare de ler agora Minha vida é maravilhosa desde o Ponte Pink Hoje o visitante veio me visitar Encontrei ele nas florestas Um garoto de cabelo loiro Que parecia muito bonito Eu... Conheci ele a me construir ator do relógio Ele é bom em fazer dispositivos Para... E aí Eu pulo atrás da mulher Ou dane-se ela? Vamos lá Bem bem Olá Ah bonequinho Você tem uma coisa boa com você Uma pedra brilhante Como é que eu tenho? Ah lá tem a outra Eu quero essa ai também É um grande poder nela Eita que amor Ah bonequinho endemonado Eita que amor Então fazer assim Vamos lutar juntos Que amor Isso É um grande poder Ah Numa velocidade Ah Ah, eu vou enfiar uma chave na cabeça aqui Ah, eu preciso de mais... Preciso de 7 megas para montar dinheiro Bônus? Ah, o bônus aqui já valeu a pena, pô Meio megas Suponho que eu deva voltar Se for poder cair fora daqui Cuenta sua vez aí, ônibus Ah, legal que quando chega ali, mesmo que o tempo já no máximo, o inimigo ele tem preferência em atacar Mais um bônus aí Ah, eu ia tentar construir uma... Eu ia tentar construir uma bota 2 Acho que é a bota 2 que vai fazer realmente aumentar a velocidade Olha que bando de safados Eles trocam de lugar Ao invés de tentar vir... Ah, é muito bagaçado isso aí Toma! Ah, vai se ferrar cara A gente vai ficar errando o ataque Ah, eu já erro o bônus Pô, palhaçado a gente erra 2 vezes o ataque Ah, sacanagem Eu esperava que a gente fosse pelo menos... Conseguir o... Tac, tac, tac Tac, tac, tac Tac, tac, tac Tac, 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 tac Tac, 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 tac Ei, você destruiu todos eles? Ah, bem, eu irei deixar passar dessa vez Mas você não pode desistir Ah, a gente está num confronto com a boneca Olha quem é que está aqui embaixo Você ainda aqui? Quer dizer, tudo a hora Essa sem vergonha está tentando catar alguma coisa Estou começando a achar que essa repórter trabalha para os vilões Ela está de frescura porque a gente pode conseguir as coisas antes dela Ah, você nos ajudará a procurar pelo cachorro dele O cachorro dele tem o seu remédio Ah, o cara está vivo ainda Nós encontramos antes Você é bonita Você parece com seu pai Eu sou Flavon Eu conheço seu pai Eu separei dele Ah, eu estava sendo caçado pelos hackers E bati minha vaga Tem um negócio que o velho abacia Se me ajudaram a procurar um cachorro O cachorro provavelmente tem o remédio Um cachorro branco do nome Pairsley Pairsley é um cachorrinho branco Eu vou colocar um pacote nas suas costas É igual de coisa brilhante Ele virar para você se você mostrar alguma coisa brilhante Ah, a gente está com uma coisa brilhante na mão Oh, essa aqui está parecendo um Zelda Fantasma Pronto Ele tem perna E agora vai ser um pentado no meu Olha, o problema é que o meu escóculo está faltando bem pouco para a gente aumentar de nível É, ele poder fazer um negócio para agilizar o robô Ah, ele não deve ser fogo aqui Ele está me enchendo o saco Ele poderia ter um bônus Eu posso ganhar um bônus Aventário está cheio de megas O ventário está cheio de megas Deixa eu já ver... Falta... É... Eu precisava de 7 megas Agora estou precisando de 8 megas Eu precisava de 7 megas Agora estou precisando de 8 megas E aí basta, eu pego lá no lixo. E aí 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 Ah, qual é? Óbvio que eu tenho que perforar esse negócio Vou ficar segurando Eu sinto a mão 2 megas e 4 Será que eu tenho que achar primeiro o cachorro do cara? Esse aqui eu acho que vai ser no poço Provavelmente o cachorro deve estar ali Mas esse é o nosso episódio de hoje de Robotrek Então chegando na floresta da ilusão Encontramos aí a A repórter suspeita Acho que ela que não saia daquela floresta E Chegamos aí na mansão Eu acho que o Mordom está tentando nos ajudar Mas eles querem testar Pra ver se é a gente que realmente merece a pedra E Essa repórter está muito suspeita Pra mim é ela que está querendo colocar as mãos No item Que está na turra do relógio Encontramos mais um cara Conhecido do nosso pai Que falou Pra pegar o remédio pra ele Que está com o Que está com o cachorro dele Ele falou que o cachorro vai se aproximar E a gente mostrar aí Uma coisa brilhante Essa pedra que está com a gente A boneca possuída aí Está querendo a nossa pedra também Mas a gente pode deixar quieto Vamos chamar de brinquedo endemoniado Porque ela na pele aí Ela mandou os monstros pra cima da gente E a gente continua a exploração De uma mal assombrada aí No próximo episódio Então até lá tudo de bom E fui